Olá amigos do canal Aventureiros de Amor, eu sou Tadeu, eu sou Marilene, e onde é que nós estamos hoje? No Campo em Cascata, esse Campo em Cascata fica na cidade de Cabriuva, tem uma cascata lá atrás de nós, então essa é mais uma aventura de nós dois, desse casal de Itu, nós queremos mostrar para vocês, meus amigos do canal Aventureiros de Amor, um pouquinho da nossa região, Itu, Cabriuva, Pirapora, está tudo muito próximo, Jundiaí, Sorocaba, então nós vamos mostrar um pouquinho dessa região para vocês, quando vocês estiverem aqui, vocês decidem o que querem fazer, então, cuida conosco esse passeio. Sim, e está muito gostoso, ouvindo as cigarras, a água, o barulhinho da água, da cascata lá atrás, está delicioso, tranquilo. Espero que vocês gostem, então fica conosco aí, vai dando like aí para não esquecer, tá bom? Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Lá em cima está a cascata, vamos dar uma subidinha para mostrar para vocês aí como é que é essa cascata. Então nós estamos aqui subindo rumo à cascata. É uma trilhazinha do lado, tranquila, é de saiburo, não é pedras, não. Eles até pedem, para que não subam pelas pedras, porque as pedras são escorregadias. Ai, nem vou chorar hoje, está tranquilo. Hoje ela não vai chorar, está tranquilo, porque ela normalmente chora. Na descida todo santo ajuda. Agora aqui já começa a ficar mais chatinho, então eu vou trocar de câmera e deixar a Marilene um pouco mais livre. Para vocês terem uma ideia, tem muitas pedras aqui do lado, nós estamos subindo. Vou mostrar para vocês, olha para a câmera aqui, estamos subindo, a cascata está lá em cima, atrás de nós. E aí Se inscreva no canal 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 Aventureiros de amor Nós estamos aqui no Canto em Cascata E eu estou aqui ao lado do Fernando Fernando, ele tem um restaurante aqui Muito simples, mas é fantástico o restaurante aqui Um show de lugar aqui E ele vai falar um pouquinho qual é a especialidade Aqui do restaurante E os preços, pra vocês terem uma ideia do que é isso aqui Muito bacana Então fala aí, Fernando, como é que é o teu restaurante? Funciona aqui em dia? Gente, todos os domingos e feriados estamos aqui em funcionamento pra todos que quiserem vir Um lugar, um ambiente bem familiar, simples, mas bem aconchegante Aqui eu sirvo o peixe na brasa, o peixe frito, eu passo na brasa o peixe inteiro Traíra sem espinho A gente cobra arroz, feijão, saladas É R$3,00 por pessoa E aí a pessoa escolhe a porção Eu não entendi, repete o valor R$3,00 por pessoa Tá de brincadeira, não paga nem o arroz Come à vontade E só paga o peixe a parte também Que é uma média de R$25,00 a R$30,00 uma porção de peixe Com meio quilo, tá? Um lugar bem simples, um lugar bem aconchegante Todos que virem podem usar a cachoeira Desfrutar da nossa água, da beleza natural que é de todos nós, né? Um lugar bem maravilhoso E sejam todos bem-vindos, quando quiserem, estamos aqui É isso aí Obrigado, Fernando O seu restaurante, o nome qual é? Ah, o nome? É Toca do Queijo Esse aqui é o restaurante Toca do Peixe E ficamos no Campo de Cascato No quilômetro 84 da Estrada Parque Bem ao lado da gruta Bem ao lado da gruta, exatamente Então é isso aí Obrigado Quem quiser é só aparecer por aqui, gente Pra chegar Fica aí o convite, vem pra cá Vem pra cá, vem com a gente Até mais Eu peço desculpa aos amigos do Campo em Cascata Pois eu perdi todos os vídeos que eu gravei com a Action Camera Não sei porquê, nenhum vídeo ficou registrado Nenhuma das imagens ficaram registradas Na hora que eu fui fazer a edição agora Que eu percebi que não ficou nada gravado As imagens que constam nesse vídeo São todos de celulares Por isso que eu tô fazendo esse trecho Só com fotos pra dar uma ideia Do que é esse camping Essa maravilha de camping, ok? E assim, não mostra tudo Vocês ficam com a vontade de conhecer um pouco mais E vem pra cá conhecer o Campo em Cascata Desculpa, né? Até mais! Tchau Então é isso aí Amigos do canal Aventureiros de Amor Esse foi mais um camping Campo em Cascata Que fica aqui na divisa entre Itu e Cabriuva É um camping muito gostoso também Muito legal pra conhecer Quem quiser conhecer, tá aí aberto O público em geral E espero que vocês tenham gostado das imagens Gostado aí do que vocês viram E é isso Nós estamos fazendo isso por vocês Pelos amigos do canal Aventureiros de Amor Quem estiver na região de Itu Tem muitos lugares bonitos pra conhecer Não é verdade? Certeza Então fica aí o convite É só vir pra cá Passear Passear Que aqui tem muitos lugares bonitos, ok? Um forte abraço Até o próximo vídeo Não esquece de deixar teus comentários logo abaixo Não esquece de deixar teu like E se ainda não está inscrito no canal Inscreva-se Clica no sinalzinho aí Inscreva-se É gratuito E se inscrever faz o que? Clica o sininho Para receber todos os novos vídeos É isso aí Quando você clica no sininho Ele avisa toda vez que nós postarmos um vídeo novo Que nós estamos postando todas as terças e sextas-feiras, ok? Até o próximo vídeo Até a próxima Se Deus quiser Tudo bom pra vocês Bons passeios aí Paz e bem pra todos Abraços Até mais Tchau 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 Tchau